Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Pra achar que é sua mente fita E o que rola rolou Não se maltrata o coração E quem não merece sofrer Pra não finalizar solidão Tô com saudade, saudade da sacanagem As novinhas da malzinha Que tá em cima de mim Eu tô com saudade, paredão e sacanagem Todo mundo na viagem Embalado de docinho Já tô pensando na segunda vez Você não sabe o que é amor Você não sabe o que te deixa cansada Dormir de gostinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Madureu Minha companhia não é só balada 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 Minha companhia não é só balada